Mais uma noite de festa imprudente, muita gente foi acompanhar o show do Wesley Safadão e o SBT Interior, claro, marcou presença com a nova plataforma digital, o 2Play. O recinto foi enchendo, enchendo, gente animada pra ver a atração principal da noite. E é a primeira vez que eu tô assistindo ele. Eu ouço as músicas dele, mas nunca vi ele assim de perto. Eu sou pé de valsa, ó, já vi até no clima o Safadão. E a galera tava animada, viu? Repara só. Parece um anjo! Mas antes do show, um tempo para andar pelos estandes e registrar a visita no maior estilo. Afinal, a família também compareceu. Fica muito na rotina a semana inteira e trazer eles pra dar uma voltinha. Uma festinha assim é gostoso? Sim, é gostoso. Muito bom. A gente sabe, né? A gente programa todo setembro pra exposição. O Marcos é expositor. Trouxe o estúdio fotográfico do Rio Grande do Sul. Parceria de sucesso pelo quarto ano seguido. A gente convida o pessoal pra participar da nossa sessão. Uma foto é presente, gratuita pela participação. E as demais, é claro, que a gente capricha pro pessoal acabar não resistindo e adquirindo o nosso fotolivio. Por falar em parceria que dá certo, a Expo Prudente foi o evento escolhido pelo SBT Interior para lançar o 2Play. Uma plataforma digital que transmitiu ao vivo pela internet várias atrações e toda a movimentação da festa. O 2Play tá aqui hoje, sendo lançado essa semana, né? Aqui na Expo Prudente. Sucesso. O pessoal aderiu à ideia, gostou, participou, entrou, fez foto no estúdio. Nos bastidores, empenho para levar aos internautas conteúdo recheado de entrevistas, música e muita descontração conduzidos pela Priscila Andrade. Esse é o objetivo do 2Play. Levar programação ao vivo e conteúdos exclusivos. Inovação de olho no futuro. É, a internet, ela não tem como negar, né? Ela veio, dominou e assim, a gente aprendeu a dividir o espaço com ela, TV e internet. Hoje as duas conseguem andar juntas, mas o conteúdo é diferente. O que a gente faz na TV, a gente não vai fazer na internet. E o que a gente faz na internet, nem sempre cabe na TV. Tá aí a ideia de estar à frente, de juntar os dois, de aproveitar até a abertura da marca, pra gente estar em alguns eventos, ter uma credibilidade diferenciada. E pra coroar a noite, no palco da Expo, o show tão esperado, Wesley Safadão cantou e animou o público com hits de sucesso. Muito legal, gente. Hoje, aniversário de Prudente, feriado também. A Expo tem uma programação infantil. A partir das 4 horas da tarde, tem show com a turma da Galinha Pintadinha. Na sequência, é a vez de Mateuzinho. E o legal é que a entrada é de graça. Aproveite.